Salve, meninos! Como é que vocês estão hoje? Tudo tranquilo? Espero que sim! Seguinte, hoje quero fazer uma batalha de dois Bs pesados aí, quero aproveitar a ponta nova do B de Catraca ver se ele vai fazer alguma diferença contra o B de Enrolamento. Então hoje é essa batalha aí, vamos ver o que que vira. As regras são de sempre, quem fizer três primeiro ganha, empate na primeira vez não vai pra ninguém e na segunda vez em diante vai pros dois. Então vamos lá, vou preparar tudo aqui, vou me arrumar e bora pra batalha. Vamos lá então gente, eu vou começar com o B de Enrolamento, não sei se é o que tem mais giro, vamos descobrir hoje ou não. 3, 1, let me rip! Tá aí o B de Enrolamento, tá girando muito bem, tá bem estável e entra. Nossa senhora! Mas essa batalha não durou nem cinco segundos, o B de Catraca simplesmente falou venha aqui, vou te destruir e fez isso. Tá bom, um a zero pro B de Catraca, vai ser assim? Acho que o B de Catraca tá pensando né, já que eu não tenho mais tanto giro, mas eu tenho mais ataque, vamos atacar. Nossa senhora, vamos pro segundo round então, mas eu vou fazer o contrário dessa vez, vou começar com o B de Catraca, vamos lá. 3, 1, let me rip! Nossa, olha só como isso movimenta. Tá aí o B de Catraca, de Enrolamento, desculpa. E foi, e foi. Meu Deus, e foi e fez exatamente a mesma coisa, deu umas pancadas que fez o B de Enrolamento simplesmente desmaiar. Não, acho que não tem jeito melhor de falar, velho. O B de Catraca simplesmente deu umas porradonas e o B de Enrolamento até a mimir. Tá bom, acho que a gente já sabe o resultado né, vamos pro terceiro. Vamos lá, pra revezar, vou começar de novo com o B de Enrolamento. 3, 1, let me rip! Tá aí, tá estável na arena, esperando. E entra o B de Catraca de novo, nervoso. Eu nunca imaginei que eu ia ver o B de Catraca assim, nervoso desse jeito. Vai fazer de novo a mesma coisa? Nossa, nossa senhora. Ok, parece que a gente sabe muito bem quem que é o B superior aqui. Neste caso, com essa ponta, esse B de Catraca, será que ele vai ser parado algum dia? Não sabemos, ele está destruindo todo mundo. O B de Catraca perdeu resistência, mas ganhou muito ataque e simplesmente está destruindo todo mundo. De todo caso, é isso pra esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa batalha. Eu gostei pra caramba. Que resultado. Vai me mostrando que eu tenho um baita de um bem forte, que já era bem forte antes. Está mais forte ainda. Mas vamos lá. Se você gostou, não esquece, deixa aquele seu like que isso ajuda demais. Compartilha com seus amigos na escola, Facebook, WhatsApp, tudo quanto é lugar. E a gente se vê no próximo vídeo. Aquele abraço e fui! Aquele abraço e fui!